Tudo bem? Legal. Essa mesa aqui é para a gente falar sobre o projeto das Graphics MSP, que é um projeto em que esses autores pegaram os super conhecidos personagens do Maurício e fizeram suas próprias interpretações. Aqui temos Vitor e Luca Fagi, que fizeram a graphic novel Laços da Turma da Mônica. Vocês podem aplaudir. Vocês estão ouvindo bem? Vocês querem que eu grite? Pode aumentar o meu microfone, por favor? E agora, melhorou? Eu percebi que melhorou, acho que melhorou mesmo. Você está me ouvindo? Eu também estou me ouvindo, acho que é um bom sinal. Oi? Oi? Esse aqui é o Gustavo Duarte, responsável pela Pavor Espacial, do Chico Bento. E ao lado dele, Danilo Beiruti, que fez Astronauta, Magnetar. Eu sei que vocês estão aqui, e eu sou o Lielson Zenni, sou assistente editorial, e li isso aqui antes de todos vocês. Olha só, eu vou falar rapidinho e deixar aí que eles falem, porque vocês estão aqui para ouvir eles e não a mim, com certeza. As Graphics MSP é um projeto que é um desdobramento do MSP50, que começou em 2009. O MSP50 foi uma coletânea de histórias para comemorar os 50 anos de carreira do Maurício de Souza, idealizado pelo Sidney Guzman, que não pôde estar aqui, mas mandou um abraço para cada um de vocês. E em que já tinha essa ideia, que os autores pegavam personagens do Maurício e faziam suas histórias com seu próprio traço, dando sua própria interpretação aos personagens. Nisso, o projeto deu muito certo. Veio o segundo MSP, que era o MSP mais 50, no ano seguinte, 2010. Em 2011, o novo 50, fechamos uma trilogia, e a partir daí a gente começou com as Graphics MSP. Os MSP50 tinham, por características, histórias mais curtas. Já as Graphics são histórias longas, com um único personagem. Então, estamos aqui com os nossos primeiros autores. Além dos quatro aqui, teve também uma Graphic Novel do Piteco, chamada Ingá, feita pelo Chico. Como o Chico mora na Itália, ele está na Itália, então não deu tempo de chegar. Mas ele também mandou um abraço para vocês, tenho certeza. Então, começando por aqui, vamos começar com aquela pergunta bem para todo mundo. Como foi receber o convite, como foi o contato para fazer, e de que forma vocês escolheram ou foram escolhidos para o personagem que fizeram? Pela ordem de lançamento, Danilo. Bom, eu fui pego de surpresa. Eu não conhecia o projeto, não imaginava trabalhar com o personagem de Maurício Souza. Você pode aumentar o microfone do Danilo também, por favor? Oi, melhorou? Bom, eu fui pego de surpresa pelo convite. Até no momento eu dei uma gelada, eu fiquei em dúvida do que fazer. Eu pedi para o Sidney um tempo para pensar, porque naquele momento eu tinha meio que outros planos de outros projetos para estar tocando. Mas você tem que abraçar quando aparecem essas oportunidades. Não adianta você ficar só também, você planejar tudo e não dar espaço para as coisas acontecerem. E eu acho que justamente o convite aconteceu por conta do trabalho junto com o Sidney no MSP50. Mas foi uma coisa assim que a princípio me assustou muito trabalhar com o personagem do Maurício Souza, que é desde... o personagem foi criado em 63, que eu não quero dizer, é muita responsabilidade. Mas passado esse medo inicial, foi tranquilo. Você que escolheu o astronauta ou o Sidney já te empurrou? Não, o Sidney selecionou o astronauta porque ele achou que combinava com as coisas que eu tinha feito até então, que tinha um pouco de pegada de ficção científica talvez, mas porque eram histórias de aventura que eu estava contando até então. Então quer dizer, ele achou que casava com o estilo de trabalho que eu estava fazendo. Gustavo, por favor. Oi, boa tarde. Muito obrigado pela presença, antes de mais nada. Obrigado pelo convite do Campus Party. Bom, no meu caso foi um caso meio diferente, talvez, dos outros. Eu não tive esse momento do convite guardado na minha cabeça. Eu sempre falo isso com o Sidney, porque todas as pessoas, teve o dia que eles ligaram, que o Sidney ligou para o Vitor e para a Lu, ligou para o Danilo e tal, e comigo foi uma coisa meio... foi indo. Eu conversava com o Sidney há muito tempo, que eu achava legal ver histórias da turma da Mônica desenhadas por outros caras. Mas quando eu falava outros caras, eu não pensava em mim. Eu pensava, sei lá, no Fernando Gonzalez e no Laerte, fazendo uma história. Outros caras mesmo, os caras das antigas. E ele sempre teve a mesma ideia, ele falava, pô, eu acho isso do cacete, eu tenho muita vontade de fazer isso, você vai ver, um dia vai ter e tal. E aí, o que aconteceu foi o MSP50, que o Lealson falou, que cada um fez uma história mais curta e tal. Era de duas a oito páginas, né? Era cinco? Era duas, no máximo cinco. E eu fiz uma história, fiz uma história de duas páginas, foi curtinha, quase um cartoon. E logo depois, e foi um sucesso muito grande, como o Lealson disse. Tanto é que gerou mais dois depois. E tinha acabado de sair o primeiro, era um sucesso muito grande. O Sidney estava em casa um dia, foi em casa para pegar um livro meu, começou a conversar comigo e falou, pô, sabe que aquela história de fazer graphic novels e tal, eu acho que isso vai rolar. Eu falei, pô, que bacana. E eu estou pensando em isso para daqui um ano ou dois. E eu falei, pô, Cidão, legal e tal. Aí ele falou, e o primeiro nome que eu pensei foi o seu. Aí eu falei, pô, que bacana. Ele falou, você toparia? Falei, pô, claro, né? Aí, é isso que eu digo, não teve um... Não foi uma... Pô, se tiver, vamos fazer. Foi mais ou menos assim. E aí ele ainda perguntou, e se isso fizesse? Quem você gostaria de fazer? Aí eu parei, assim, uns dois segundos e falei, ah, o Chico Bento, claro. Aí ele falou, como claro? Eu falei, eu sou de Bauru, né, meu? O Chico Bento, acho que teria tudo a ver. Aí ele falou, pô, é mesmo, o Chico Bento teria a ver, tem humor e tal. Aí eu olhei e falei, pô, melhor, uma história de Chico Bento com o Pelezinho em Bauru. Aí ele falou, não, 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 não. Aí calma, né, meu? Não vai fazer duas coisas juntos e tal. Aí ele me podou, me segurou ali. E as coisas foram andando. Aí a gente se falava, ele falava, pô, pensei no Danilo para fazer o astronauta e tal. Vou ligar para ele, o que você acha? Eu falei, pô, acho que vai ficar do cacete, né? Eu lembro quando ele ligou para contar dos dois, e aí ele falou assim, falou do Vitor, e aí falou assim, e você sabia que a Lu desenha? Eu falei, eu sabia que a Lu desenha pra caralho. Aí ele falou, não, então, eu estou vendo, pô, é incrível. Ela vai fazer a turma da Mônica criança, bebê. Aí eu falei, porra, nossa. E aí eu ouvindo essas coisas, tá, mas não teve um, ah, então e você? Aí um dia ele me ligou e falou, então, eu preciso de um roteiro. Eu falei, roteiro do quê? Ele falou, roteiro do Chico Bento. Aí eu falei, vai rolar? Ele falou, vai. Aí eu falei, ah, então tá, então vamos fazer o roteiro e tal. Aí eu fui, fiz um, na verdade não foi um roteiro, foi só um argumento, que foi quando a gente, quando nós todos fizemos uns cartazes para ser anunciado no FIC, que é o Festival Internacional de Quadrinhos, e aí eu fico um ano sem mexer, e aí eu escrevi o roteiro para valer no começo do ano passado, mais ou menos nessa época. E foi, por isso não teve um choque em momento algum, assim. Foi uma coisa meio, foi indo, foi indo quando eu vi, eu estava fazendo já, e foi uma coisa muito legal de fazer. Alô? Oi, gente. Estão me ouvindo? Boa noite. Estão me ouvindo? Ouvindo? Sim? Sim? Bom? Mais um microfone para aumentar aqui, por favor. Aumenta que a gente fala bem baixinho, eu e a Lu. A gente recebeu o convite em 2011, mas, na verdade, como o Gustavo falou, era uma coisa que já vinha desde o MSP50, desde 2009. O MSP50, eu estava começando a fazer quadrinhos ainda, em 2009, e o Cidney me chamou para participar, fazer uma história curta lá, eu escolhi o Chico Bento. Na época, no MSP50, a gente podia escolher o nosso personagem, porque não fazia diferença, se tivesse cinco histórias do astronauta, três da Mônica, quatro do Chico Bento, era uma coletânea muito grande, então ia ter repetição de todo jeito. Então, eu escolhi o Chico Bento porque eu me identificava mais com ele. Fiz a história, acho que, em 12 dias, e a repercussão dela foi bem legal. A começar pelo próprio Cidney, que me mandou ir tomar no cu quando ele leu a história, num bom sentido. Passando pelo Maurício, que me pediu em casamento quando leu a história, você vê a diferença, o equilíbrio entre os dois é bem legal, um anda tomar no cu, o outro vai de em casamento, é o romance e a sedução andando juntos. E aí, desde 2009, eu fui conhecer o Maurício de Souza, fui conhecer o estúdio, e a gente já conversou sobre a possibilidade de trabalhar juntos de novo. Então, já existia, eu fiz uns desenhos para algumas coisas, fiz até rascunho, já tinha uma proposta do Chico Bento jovem, cheguei a fazer uns rascunhos e tal. E aí, em 2011, eu lembro que, no começo do ano, eu e a Lu estavam meio perdidos na vida, os dois caminhando para uma praça chamada Praça da Liberdade, que tem lá em BH, e o Cidney me ligou, na verdade, ele ligou e eu não vi que eu estava caminhando na praça, só vi de noite, liguei para ele de volta de noite, e aí ele falou, fez o convite, falando, ó, eu já escolhi, já conversei com o Danilo, já conversei com o Gustavo também, eles vão fazer o Chico Bento e o Astronauta, e eu queria que você fizesse a turma da Mônica. E aí eu falei, beleza, eu aceito, a gente estava à toa, caminhando na praça, não tinha nada para fazer, então a gente topou, eu topei, aí o Cidney falou, o tema é livre, você vai ter aí mais ou menos umas 60, 70 páginas para fazer a história, você pode fazer um plano infalível de Cebolinha, pode fazer uma aventura, o que você quiser, eu só vou te dar um, só tenho um pedido para você, que nessa graphic novel tem algumas cenas de flashback, mostrando a turma da Mônica ainda mais baby, ele falou, Vitor, você vai fazer eles com 7 anos, que é a idade habitual deles, e eu quero que a Lu desenhe essas cenas de flashback, deles babies, então você coloca algumas cenas lá no roteiro de flashback, e a Lu vai fazer, aí eu falei, beleza, nisso eu estava no telefone, e a Lu do meu lado, e aí eu estava muito empolgado e tal, e não falava nada com ela, aí de repente ela ficava, e aí? Aí eu só fazia assim, aí ela ouvia o nome dela, ah, Lu, claro, Lu também, aí terminou a ligação, eu fui falar com a minha mãe, eu estava na casa dos meus pais, tudo, e ao mesmo tempo falei para a Lu, acho que eu fiz um pouco de charme, nem falei na sala assim, falei, fui para o quarto, falei, calma, calma que eu vou contar, fui para o quarto, contei para minha mãe, e aí foi uma alegria enorme, a gente começou a trabalhar no mesmo dia, eu conversei com o Sidney, eram umas 7 horas da noite, 8 horas mais ou menos, eu lembro que a gente recebeu o convite, contou para minha mãe, comeu alguma coisa, e já fomos para o quarto, começamos a rabiscar coisas, eu inclusive achei esses dias, meu caderninho com todas as ideias que a gente anotou, eu te mostro depois, uma página assim, com tudo que a gente queria colocar, o clima que a gente queria dar para a revista, e aí foi o máximo, no dia seguinte a gente já tinha a história toda planejada, e depois na outra semana a gente já começou a desenhar os personagens, fazer estudos. Vocês podem aumentar um pouco mais o microfone, por favor? Por gentileza. Estão me ouvindo agora? Não, eu não estou me ouvindo nada. Oi gente! Eu não estou me ouvindo. Eu não estou me ouvindo, eu falo muito baixo. Vocês estão me ouvindo? Agora, agora! Espera aí. Até esqueci o que eu ia falar. Você vai responder a outra pergunta do Leelson, sobre o que a gente foi escolhido para a Turma da Mônica. Ah, sim. Mas também queria comentar que... que gostei da história que o Gustavo contou, não sabia dessa. O Sidney, ele disse que escolheu a Turma da Mônica para a gente, porque pelo trabalho que o Tinho já fazia antes, principalmente pelo que tinha lançado em 2011, com o Duotone e as tiras do Valente, não tinha? Esquece, estou mentindo. Às vezes eu minto quando eu quero dar um sentido para as coisas. Ah, eu só conhecia o Tony Parker. E do meu, ele não conhecia nada, né? Ele conhecia o blog. Desculpa, gente. Mas ele achava que a gente podia contar uma história que fosse fofa, mas que principalmente tivesse, assim, como um centro, assim, ter o tema da amizade, né? Infância. Eu fiquei tão sem jeito que eu não sei nem o que eu falo mais. Desculpa. Bom, a próxima pergunta, o jeito de encaminhar a conversa aqui, é só para avisar que se vocês tiverem perguntas, faltando uns 10, 15 minutos, a gente deixa vocês perguntarem. E aí vão segurando a ansiedade e anotem as perguntas, qualquer coisa assim. Eu queria saber, também dos nossos queridos autores aqui, como é que foi... O Gustavo disse que escolheu o Chico Bento, então tudo bem, ele já tinha alguma coisa. Mas como é que foi para o Danilo essa coisa de... Ele tinha lançado um álbum, que é um western brasileira, que era o Bando de Dois, e para o espaço fazer o Astronauta Magnetar. Como é que é para o Gustavo ter saído das histórias mudas, que ele fazia, né? Tinha saído da Burtz, para fazer o Chico Bento, que é a sua primeira história mais longa e com texto. Sua primeira história com texto. Sim, mas com texto. Sim. Longa com texto, era isso. E o caso do Vitor e da Lu é encarar logo a turma da Mônica, que é um ícone que todo mundo sabe e tal. Como é que foi essa responsabilidade? Quem quer responder primeiro? Não, eu acho que isso é um processo natural. A gente não tem nada, não tem nenhum mistério. Quando chega assim, vamos dizer assim, não é que chega a ser um desafio, mas faz parte do processo você entender quem é o personagem. A gente, quando trabalha, quando cria, a gente não cria sempre dentro de uma área de conforto. O ideal é que você não crie somente dentro da sua zona de conforto. O ideal é que você tenha colocado na sua frente alguns desafios que te façam criar soluções. Então, quer dizer, pegar um personagem que nem o astronauta e entender quem é o personagem, entender qual é a motivação do personagem, como você pode reconstruir esse personagem em uma versão mais adulta, foi basicamente a proposta do trabalho. E justamente nesses desafios que o trabalho te coloca é que você encontra alguma coisa interessante para estar fazendo. Eu nunca quis ficar preso a um gênero. Eu acho que, na verdade, o gênero importa pouco. Eu acho que a história em si, se ela é um faroeste, se é uma ficção científica, se é super-herói, se é terror, se é pornográfico, o gênero é só uma capa em volta da história. Mas você pode trabalhar de várias formas diferentes. Apesar disso, eu tenho a preferência de alguns gêneros. Eu gosto de terror, eu gosto de ficção científica, mas... Porque é um set novo de brinquedos para você mexer e subverter até, né? Porque cada gênero tem os seus próprios clichês e você, autor, quando você chega para abordar um gênero, você tem que meio que tentar subverter a expectativa do leitor. Porque o leitor, quando ele pega um quadrinho para ler, o que ele quer é se surpreender, né? Então, faz tudo parte desse desafio de criar uma coisa nova. Olha, para mim, como eu falei, eu acabei escolhendo o Chico meio sem querer. Ali atrás não era um papo sério e tal. Então, a gente foi falando e acabou sendo o Chico. E para mim foi muito legal porque era disparado de todos os personagens do Maurício, o personagem que eu mais gostava quando moleque, o que eu mais lia, eu achava engraçado e tal. Então, foi muito legal pegar e foi meio que uma... Uma volta à infância, de uma certa forma, de lembrar de tudo que eu lia, de tudo que eu via e tal. Então, foi muito bacana. Na hora de criar o roteiro, houve essa coisa de, pô, e agora? Vai ser com texto ou sem texto? Porque muita gente perguntava, falava, pô, você vai fazer sem texto também o Chico e tal. Aí eu falei, não, eu não vou fazer sem texto, vou fazer com texto. Aí, ah, o Sidney te obrigou a fazer com texto? Eu falo, não, não é nada disso e tal. É que o Chico é um personagem que tem um modo de falar muito peculiar. Todos ali da roça tem e tal. E eu achava que... E o Chico é um cara meio gaiato, ele tem uma coisa meio... Tem um humor. E eu achava que seria legal escrever um roteiro em que eu pudesse ter diálogos, diálogos engraçados. Então, na hora de trabalhar o roteiro, eu me preocupei com isso. Então, tem... Todas as minhas histórias anteriores são mudas e essas tem cenas de diálogo e com piadas que espero que as pessoas tenham dado risada durante o processo, que era pra isso, entendeu? Então, eu quis escrever uma história de humor. Talvez a minha história das cinco que eu fiz até agora tenha sido a que eu fiz com mais humor pra ser mais engraçada mesmo. Então, eu usei o texto com esse intuito. Eu pude pegar um pouco mais no humor, não só o humor visual que eu já uso, habitualmente, mas eu pude escrever também. E achei isso bacana. Porque, há algum tempo, eu queria fazer alguma história mais longa com texto. Porque sempre tinha essa coisa. Ah, mas você só vai fazer sem texto? Não, vai ter de tudo, né? Vai ter um pouco de tudo. Então, foi uma oportunidade. Na hora que o Sidão falou, eu já falei, pô, pensei e falei, não, vou fazer com texto dessa vez pra poder deixar o humor mais... usar o humor escrito também, não só o gráfico. Então, foi meio assim na hora de produzir. Pra gente, foi diferente também, assim, essa responsabilidade de pegar a turma da Mônica. Desde pequeno, aprendi que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Então, eu já sabia lidar com isso. Mas, na verdade, a gente teve um diferencial, eu tive um diferencial, que foi trabalhar junto com a Lu. Então, eu tinha com quem conversar, eu tinha com quem compartilhar os sentimentos que eu estava tendo naquele momento, compartilhar a responsabilidade que eu tinha. Então, por ter a Lu junto comigo nesse projeto, desde o momento do convite, desde a hora que a gente sentou pra pensar na história, eu tinha essa segurança a mais. Eu não estava sozinho naquilo. Então, se eu tivesse uma ideia idiota, ela ia me falar desde na hora que a ideia era idiota. Então, essa coisa de fazer a parceria, ela ajuda bastante nisso. Coisa que o Danilo e o Gustavo não tiveram. E outra coisa, eu acho que o Sidney foi muito feliz nessa escolha do personagem e artista. Que eu acho que a Turma da Mônica era muito nossa cara. Então, assim, a gente tem tudo a ver com eles. Então, foi fácil. Eu acho que, por exemplo, se eu pegasse o Astronauta pra fazer, eu acho que são os mais diferentes de todos dos personagens do Maurício, seria fazer a graphic novel do Astronauta e a da Turma da Mônica. Que eu acho que o Astronauta é um personagem que não tem, assim, personagens coadjuvantes, não tem a turma do Astronauta. Ele não tem características tão definidas, assim. O que o Astronauta é? Quais são as principais características dele? Então, ele é um personagem completamente diferente da Turma da Mônica. São aqueles que têm a turma toda. Inclusive, os coadjuvantes são muito conhecidos também. Você tem... As características deles são super conhecidas. Então, a gente tinha que trabalhar um outro lado dessas características. Foi uma coisa que a gente pensou logo de cara também sobre o que mais mostrar sobre esses personagens. o que o Cascão é, além de ser o menino que não tomou banho. O que a Magali é, além de ser a menina que come muito. Desde o início, a gente pensou nisso, né? Na verdade, a gente nem precisou ficar pensando muito, assim, maquinando em cima disso, porque, como a gente sempre leu Turma da Mônica, desde pequeno, e a gente... E tendo a diferença, assim, o Vitor é 10 anos mais velho que eu. Então, quando ele me apresentou os personagens, a gente sempre foi conversando um pouco além sobre como é que era o jeito daquele personagem. Além da Magali não comer muito, ela também tem uma personalidade que foge daquilo. Ela é mais zen, assim, vamos dizer assim. E quando a gente pegou para fazer a história, a gente já tinha isso muito certo, assim. A gente não precisou inventar em cima deles. E para sentir o peso da responsabilidade de estar fazendo uma história com os quatro personagens principais, quando a gente pegou para fazer, a gente ficou tão empolgado com o convite que a gente começou, assim, bem de brincadeira, assim. Começou bem pensando, como é que seria ver um filme da Turma da Mônica, assim, num cinema? Uma história maior da turma, mas que é com a turma que a gente conhece, assim, aqueles personagens que fizeram tanta diferença na nossa vida. Então, pensando assim, que a gente foi começando a meio de brincadeira, pensando na história mesmo. Para sentir o peso da responsabilidade mesmo, foi só quando o prazo foi acabando, né? A gente estava terminando a história e quando você faz uma história muito longa, você está trabalhando nela há muito tempo, chega um momento, assim, que você está enjoado da história. Você já fala assim, Nossa, ninguém vai ver graça nisso. Não tem nada mais que a novidade, sabe? A gente já pensou em cima de cada quadrinho tantas vezes, cada sequência tantas vezes. As mesmas piadas ficam repetindo na nossa cabeça por um tempão. Parece que é batido. Então, quando a gente foi vendo que já ia acabar o prazo e todo mundo ia ver aquela história tão batida, a gente pensou assim, Nossa, a gente está destruindo a nossa vida agora. Ah, é verdade. Quando a gente entregou a revista para o Sidney, a gente estava tão completamente inseguro, assim, que a gente já estava preparado, assim, para ouvir, tipo, Ah, não vai ser publicado? Sei lá. A gente tinha pesadelos. Todo dia, praticamente, com isso, até que o Sidney, ele mostrou a história para o Danilo. E o Danilo escreveu uma mensagem tão legal que toda a segurança que a gente precisava, assim, veio na hora, assim, subiu a barrinha de energia. Foi muito mágico, porque o Sidney, ele começou a ler uma mensagem linda para a gente e, no final, ele fala que é o Danilo, assim, não tinha falado que era o Danilo antes. Aí, quando a gente ficou sabendo que era o Danilo e que ele tinha achado aquilo, depois do que a gente já tinha achado do astronauta e do tanto que o astronauta tinha assustado a gente quando a gente estava fazendo ainda, nossa, foi um alívio tão gostoso. Eu queria que vocês falassem um pouco, qual que vocês, na opinião de vocês, qual que é a importância dessa coleção de graphics, tanto pessoal, na carreira de vocês, quanto para ter uma ideia de que isso seja uma porta para novos leitores, o pessoal, ah, eu li a Turma da Mônica quando era pequeno, agora vou dar uma chance para esse astronauta aqui do Danilo, dele gosta e vai atrás do material do Danilo. Tem essa ideia, que funciona desse jeito, de formação de público. Qual que é a expectativa de vocês com relação a isso? a importância das graphics pessoal e nessa coisa do mercado? Alguém quer responder? Para o mercado, é muito legal, desde o MSP50, porque o MSP50 apresentou vários artistas novos para um monte de gente, foram 150 artistas diferentes e a maioria daqueles artistas eu não conhecia e eu leio bastante quadrinhos, então acho que o público em geral, principalmente quem lia Só Toma da Mônica, não devia conhecer nem 10 daqueles 150. Então apresentou vários quadrinhos, a maioria ali fazia quadrinho independente e tudo, e apresentou vários quadrinhos, quadrinistas diferentes para várias pessoas. Alguns deles, até eu adorei a história do MSP50 e depois nunca mais achei nada deles, o que é meio decepcionante, mas acho que foi eles que não souberam aproveitar também a vitrine do MSP50. mas as graphic novels é um grande momento para o mercado, é um grande momento na carreira de cada um de nós. No FIC, foram anunciadas as próximas, a próxima leva de graphic novels, foi um painel fantástico, foi uma choradeira danada, a emoção de quem já fez, que foi a gente, das pessoas que estavam chegando agora, gente que nem o Renato Guedes, o Greg Tokini, que trabalham para editoras grandes, trabalham para editoras de fora. o Renato Guedes até falou, falou assim, é muito legal, é como se fosse o jogador de futebol que está indo jogar no Barcelona, é o ápice, é o máximo que você pode chegar. E é muito legal ser ter-se em Barcelona aqui no Brasil, que é a MSP, um cara que desenhou direto, foi um dos grandes nomes da DC Comics, por muito tempo, falar isso dá uma noção do tamanho do projeto. E, para mim, pessoalmente, foi o maior momento da minha carreira até agora, eu não sei o que fazer mais para superar isso, mas eu espero conseguir. É um reflexo direto disso, é o Valente, meu personagem de tirinhas, está saindo no Globo agora, está saindo pela Panini agora, ele é publicado no Globo já há quase quatro anos, vai fazer quatro anos já, e ele começou a sair pela Panini, então, uma grande editora apoiando um quadrinho que saiu independente antes, isso tudo são pequenas mudanças que estão acontecendo no mercado, o mercado de quadrinhos não é uma grande maravilha, de jeito nenhum, mas está melhorando, aos pouquinhos ele está melhorando, está aparecendo coisas novas, a qualidade do quadrinho nacional, para mim, pelo menos, para o meu gosto, está sendo muito boa, a diversidade de quadrinhos diferentes que está tendo também, a internet ajudou muito nisso, o preço da gráfica ajuda nisso, as MSP ajudam nisso, essa proximidade do Maurício, que é gigante, com a gente que é pequeno, ajuda nisso, então, é isso, né? Olha, eu acho que a gente, todos nós, o primeiro que está sentindo isso, é o Vitor, que desde que a gente lançou, nenhum de nós lançou nada, o Danilo lança agora o São Jorge, o Vitor lançou logo na sequência, uns três, quatro meses depois, pela própria Panini, o Valente, e eu acho que ele já deve ter sentido alguma diferença, tal. A gente sente assim, o público de quadrinhos no Brasil, ele existe, mas ele é muito pequeno, o mercado de quadrinhos brasileiros, ele é muito pequeno, e eu acho a atitude das graphics existirem, muito legal por isso, porque realmente apresenta caras que até então não eram conhecidos, e a gente tem que ter a cabeça no lugar de continuar sabendo que a gente ainda não é conhecido, quem é conhecido é a Turma da Mônica, é o Chico, é o astronauta, é óbvio, as pessoas aos poucos estão descobrindo a gente, e tal, e isso é muito legal, e eu acho que é óbvio que vai trazer mais público para a gente, para os nossos próximos trabalhos. O que o Vitor disse é muito importante, assim como a Graphic MSP ajudou os cinco aqui, quer dizer, os quatro que estão aqui, mais o Chico que está na Itália, o próprio MSP50 também ajudou, tem gente que, por exemplo, tinha gente que não conhecia, o Vitor veio falar para mim, pô, você já viu o trabalho desse cara, tal, não sei o que, eu já conhecia o Vitor, conhecia o trabalho dele, e ele falou, pô, é legal, tal, então é uma coisa que vai trazendo, traz mais coisas, mas, como o Vitor disse, tem gente que, a gente viu histórias deles lá, e depois a gente nunca mais viu mais nada, então depende da gente continuar produzindo, e produzindo numa escala legal, não produzir, ah, vou fazer um negócio cedo, daqui cinco anos eu faço de novo, tal, a gente tem que, esse público que foi criado, a gente tem que cativar ele ainda, a gente não ganhou o público, eu acho, a gente foi apresentado para ele, a partir de agora, a gente precisa mostrar como a gente é de verdade, cativar esse público, fazer coisa nova, mostrar, por exemplo, todos aqui tinham coisas anteriores, mostrar os trabalhos anteriores, para que as pessoas vejam, a gente quer que as pessoas vejam essas coisas que a gente fez antes, e continuar fazendo coisas novas, para que esse pessoal continue conhecendo a gente, se apegue ao que a gente está fazendo, e que mais gente chegue, entendeu, então, eu acho que a gente vai ver aos poucos, a diferença que isso fez no mercado, no mercado, e é muito claro, a gente não tinha nenhum jibi, que vendia 20 mil, 30 mil, 40 mil exemplares, não tinha, tem algum jibi, que varia, eu acho que talvez o Day Tripper tenha vendido, 10 mil, 15 mil, né, em um, dois anos, né, e, que é brasileiro, mas não é feito no Brasil, mas é brasileiro, de resto, não tinha, entendeu, nada era tão grande, a não ser quando a gente vendia com cota de governo, né, por exemplo, o bando de dois vendeu bem pra cacete, quanto vendeu, Danilo, sem cota, sem, foram uns 4, 5, é, uns 5 mil, é um best seller total, assim, porra, vendeu muito, 5 mil exemplares, pra Brasil não existe, a Monstros vendeu bem também, né, Monstros está 4 mil e pouquinho, né, mas, isso, você fala assim, pô, 5 mil, 4 mil, tal, e aí a gente pula pra um patamar, é absurdo, já vendeu o que de Mônica, 50, 40, 40 mil exemplares, pra Brasil, isso é absurdo, isso não existe, a gente sabe, assim, é muito claro pra gente, é, é óbvio, a gente tem o nosso valor, tal, mas a gente mexeu com personagens, que são muito grandes, tal, então a gente, né, tem que dar o devido, ah, beleza, vendeu, porque tem essa coisa também, óbvio, na minha opinião, não vou falar do meu trabalho, os outros 3, eu gostei muito, e sei que todos eles são muito competentes, e ficou muito bom, eu acho, e deu certo, então, pro mercado em si, é, você sai de um, de um universo que, tipo, tava lá, era pra vender, e não vendia, e aí foi feito, esses de bis, vendeu 40 ali, vendeu mais, sei lá, 20, 30 aqui, 20, 20 aqui, e foi andando, entendeu? Então eu acho assim, do nada, você vendeu quase 100 mil exemplares, então você mexeu no mercado, a gente vai ver qual é o reflexo pra gente agora, a gente vai, nesse um ano, dois, na sequência, a gente vai enxergar isso, mas que mexeu no mercado, mexeu, claro. Deixa eu ver por onde eu começo, essa, essa pergunta é meio complicada, assim, né, Eu acho que em termos, o que mudou pra mim, é uma coisa bem simples, tanto eu, quanto o Gustavo, quanto o Scafardi, quanto qualquer outro autor brasileiro, até o momento do Graphics MSP, a gente tava trabalhando um, uma venda na livraria, no Brasil você tem mais ou menos umas 2.500 livrarias, quando você faz um álbum pro Maurício Souza, você começa a trabalhar em banca de jornal, aí são 35.000 bancas de jornal, então não tem comparação, você pula de um espectro pro outro, e é uma coisa gigantesca, né, de uma hora pra outra, o teu número de pontos de venda, foi multiplicado por 10. Em termos do mercado, eu acho que assim, o Graphics MSP, tanto é um, um projeto que, realmente, põe uma novidade no mercado, mas ele também é, o resultado, acho que de uma massa crítica, que tava se formando no Brasil, a gente tem gente talentosa, pra fazer quadrinhos no Brasil, a gente já tinha, eu acho que assim, a hora que o Sidney chamou eu, chamou o Gustavo, chamou o Chico, chamou o Scafardi, ele teve que escolher, porque não, não, não somos só nós, nós cinco, que fazemos quadrinhos no Brasil, e não tão faltando atores, quer dizer, o, o Sidney resolveu abrir com a gente, talvez, porque, conhece mais o trabalho, viu mais coisa, mas tem muita gente boa, pra tá fazendo também, e pra tá se beneficiando muito, dessa vitrine, que basicamente é, bom, antes você vendia em 2.500 lugares, agora você vai vender em 35 mil, e, apesar que não são todas as bancas, que recebem, mas de qualquer forma, é uma, uma mudança gigantesca, e eu acho que é um momento, que o Brasil tem vivido, de 10 anos pra cá, que tem tido uma mudança, eu entrei recentemente, nessa, nessa história de quadrinhos, eu tô publicando desde 2007, quer dizer, não é tanto tempo, mas, tá dando pra perceber, que tem uma, que a massa crítica existe, que realmente, temos talento, temos gente produzindo, quando a gente, você vai num, num evento de quadrinhos, você vê que tem muita gente produzindo, e o que tá, o que talvez ainda esteja faltando, são esses pontos de vazão, porque, na verdade, você tem o Maurício de Souza, você tem o pessoal publicando independente, você tem, as, as editoras, que estão publicando, pra livraria, mas, estão faltando, outros players, de peso, como a Maurício de Souza, porque tem mais gente, capaz de fazer, o mesmo trabalho, que a gente fez, pra eles. Só, mais uma, curiosidade, Vitor, o Valente, você já tem os números, da Panini? Sobre o Valente, eu não tenho ainda, os números das vendas, eu sei tiragem, foi uma tiragem bem grande, assim, em torno de 20 mil exemplares, eu sei que em várias livrarias, ele esgotou, eu sei que depois, ele saiu nas bancas, e na banca, pelo menos lá em Belo Horizonte, tem bastante ainda, então, só quando tivesse retorno, depois das bancas, que a gente vai saber direitinho, mas, pelo menos em livraria, foi muito bem, foi muito bem. eu estou com vontade, de abrir as perguntas, para o público, vocês estão de acordo? Eu não sei, como é que a gente vai fazer isso, eu acho que eu levo o microfone, até quem quiser perguntar, pode ser? ao Champs Level. Olá, meu nome é Isabelle, não vou nem fazer muito uma pergunta, é mais um comentário mesmo, eu trabalho numa comic shop em Salvador, e eu posso já dar o dado, de que Valente já não existe mais, na RV Quadrinhos, que vocês foram lá esse ano, Monstros também já era, acha por um acaso na cultura, Magnetar também, bastante procurada, mas, assim, agora a gente conseguiu pedir novamente na Panini, que eles fizeram relançamento, então, a gente conseguiu de volta. Piteco Engar também acabou muito, muito rápido, Laços nunca para quieto, então, assim, eu posso dar o dado, que é um sucesso estrondoso em Salvador, difícil de achar, pelo menos na comic shop, agora a cultura, será, talvez você ache um pouco mais, ou mesmo assim, acaba super rápido, então, parabéns pelo trabalho de vocês, muito foda. Obrigado. Boa noite, gente, eu comprei o quadrinho lá, o astronauta, então, primeiro, eu quero agradecer, porque eu chorei no Laços, o astronauta me deu agonia, e o Chico, eu dei muita risada, foi muito legal. Ainda bem que você não chorou no Chico, beleza. Não, graças a Deus. Agora, eu adorei a piadinha com o Jotalhão, foi bem legal. Sim, na realidade, eu tenho curiosidade, eu tenho muita vontade de trabalhar com quadrinhos, mas, como vocês mesmos disseram, existe uma dificuldade, em relação ao mercado, e, mesmo que ainda exista, existem muitos blogs, em relação a uma galera muito criativa, que produz bom conteúdo, então, assim, eu queria o conselho de vocês, que já tem experiência, quem está querendo trabalhar com quadrinhos, seja iniciante, seja já tem experiência, qual o primeiro passo, ou então, onde correr atrás, assim? Eu posso falar da minha experiência, né? Eu comecei, publicando minhas tirinhas no Orkut, de tanto que eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Então, eu queria fazer quadrinhos, não sabia como fazer isso, primeiro você tem que saber fazer. Então, acho que a internet te ajuda bastante nessa coisa de você aprender a fazer aquilo, aprender a narrativa, aprender a contar uma história através do seu desenho, não adianta você pensar, eu quero fazer um quadrinho, e o primeiro quadrinho que você quer fazer, é uma graphic novel de 200 páginas, que vai mudar o futuro da humanidade. Dificilmente você vai conseguir fazer isso, então, você tem que dar um tempo para aprender. E essas tirinhas que eu colocava no Orkut, que era o Penny Parker, elas me ajudaram a aprender isso, aprender um pouco de narrativa, eu comecei com tirinha, que era uma linguagem que eu achava mais simples, dali, do Orkut, que era uma coisa que eu fazia só para eu mesmo estar aprendendo, para os meus amigos se divertirem com aquilo, a coisa cresceu, até os amigos dos meus amigos, os amigos dos meus amigos começarem a ler, e aí eu fiz o blog, e o blog, naquele momento, em 2008, final de 2008, era uma coisa legal, acho que hoje em dia o Tumblr, substituir isso um pouco mais, Instagram, essas coisas, mas naquela época o blog era legal, o Orkut era muito legal naquela época, todo mundo tinha Orkut. Aí eu coloquei no blog, na verdade eu dei muita sorte, para te falar muita verdade, porque com pouco tempo de blog, já tinha sites como Omelete, Universo HQ, Globo.com, falando sobre meus quadrinhos, e aí os convites começaram a surgir, então eu acho que a internet é bem legal para você aprender a fazer, começar a aprender a fazer, e é um cartão de visitas, porque eu não precisei fazer propaganda, não precisei puxar saco de ninguém, para receber esses convites, bastou eu fazer meu trabalho direito, ter uma periodicidade nessas publicações, quer dizer, no blog, se você tinha um blog, por exemplo, e no próprio Orkut, eu tinha feito um acordo comigo mesmo, que uma vez por semana ia postar uma tirinha, então além de mostrar a qualidade do meu trabalho ali, eu estou mostrando o profissionalismo também, estou mostrando que eu não sou um adolescente, que teve uma ideia, empolgou, fez um negócio e desistiu, era um compromisso que eu tinha comigo mesmo, então isso é profissionalismo, é importante, as pessoas que vão te convidar para trabalhos, querem muito isso, muito, profissionalismo, então eu recomendo muito a internet, para quem está começando mesmo, tanto para aprender, quanto para se mostrar, depois, hoje em dia tem vários eventos no Brasil, tem o FIC, tem em Curitiba, vai ter aqui em São Paulo no final do ano, isso tudo é legal, você ir nesses eventos, para você conhecer outros artistas que estão fazendo isso, pegar um pouco do feedback deles, das experiências deles, eu lembro que eu conheci o Danilo em 2010, na Rio Comic Con, e a gente conseguiu conversar com ele 10 minutos, minha irmã e eu, estavam vendendo um fanzine de 2 reais lá, e conversamos 10 minutos com o Danilo, e deu altas dicas legais para a gente, igual o Danilo, tem muita gente disposta a ajudar você, te dar ideias, dar um pouco da experiência deles, na internet, frequentar eventos de quadrinhos, e aí depois você pode começar a pensar em fazer um quadrinho independente, tudo, mas primeiro aprender a fazer. Eu acho que, não sei o Danilo, mas eu, as dicas que eu daria, seriam as mesmas que ele falou, ajuda também, ser bonito igual os dois são, por isso que eles são os que mais fazem sucesso da gente, tem isso, isso dá uma mão, e o resto que eles falaram é... A minha experiência com quadrinhos, até 2007, eu tentei começar a fazer quadrinhos umas 3 vezes, e desisti, porque eu simplesmente não conseguia terminar. Então, eu acho que a dica é começar com um projeto simples, alguma coisa que você consiga visualizar na sua cabeça, começo, meio e fim. Uma grande vantagem de fazer quadrinhos é que você pode fazer tudo sozinho. A desvantagem é que é muito trabalho, então não tem muito como você fugir disso, tem que virar meio que uma obsessão fazer quadrinhos. É um negócio que você precisa fazer, apesar de você não estar querendo fazer. Eu tenho dias ruins, onde eu tenho que produzir páginas boas, e não tem muito jeito, sabe? Então, é uma questão de dedicação. E tem um bloqueio inicial muito complicado, eu tive muito esse bloqueio. Quer dizer, eu desisti 3 vezes de fazer quadrinhos, antes de fazer quadrinhos. O negócio é romper esse bloqueio, é perceber que você consegue fazer, porque não é também... É trabalhoso, mas não é extremamente complicado. Eu acho impossível aprender a tocar guitarra, mas tem muita gente que não respeita que toca. Então, quer dizer, fazer quadrinhos não é uma coisa assim do outro mundo. É um negócio que se você parar e se dedicar, e realmente começar a entender, e pesquisar o... Acho que a coisa do roteiro é uma das coisas que passa muito desapercebida para quem quer começar a fazer quadrinhos. As pessoas tentam partir para o desenho. Desenho é uma coisa que você vai dominar depois de 10 mil horas de prática. Acho que o roteiro é a base por onde você tem que começar. Acho que é a coisa mais importante. Mas tenta começar com um projeto pequeno, alguma coisa que você consiga visualizar. A partir daí, eu comecei a fazer histórias de 8 páginas. De 8 páginas fui para 16, de 16 fui para 26, de 26 fui para 96. Então, quer dizer, você vai implementando. A hora que você domina fazer 8 páginas, você entende o que é fazer 8 páginas, é só uma questão de aumentar o número de páginas e você continua mantendo o mesmo controle. E também, eu também comecei muita coisa e terminei e larguei pela metade quando eu estava começando. Uma coisa que me ajudou foi perceber que o mais importante quando a gente está começando não é fazer a tirinha perfeita ou a página perfeita. Eu queria que ficasse perfeita. Eu só colocava no blog quando eu achava que estava realmente perfeito para mim. E o mais importante para você começar é se comprometer a terminar o que você começa mesmo. Eu não sei se esse é o caso também, mas é uma dica que eu queria ter me convencido melhor disso quando eu comecei. Porque tudo que eu comecei, eu larguei pela metade. Até finalmente lançar um quadrinho no evento que também foi com a ajuda de mais amigos que todo mundo sentou e se comprometeu a terminar um quadrinho para o FIC daquele ano de 2011. Então, ter esse apoio de mais gente, ter essa energia de mais gente se comprometendo a terminar só para ter o seu trabalho colocado para outras pessoas lerem e te darem o retorno, eu acho que é importante. Última pergunta, pessoal. Nosso tempo está acabando. Boa noite. Eu sou Viviane, queria primeiro parabenizar a todos. Os traços de desenho são lindos. Agora, a impressão que eu tenho é que Maurício está fazendo um retorno. ele começou baseado em personagens reais e transformou em desenho. A impressão é que ele está humanizando novamente os personagens dele. Não sei se teve um pré-requisito, se ele pediu para vocês que os personagens fossem humanos, com os pés, cabelos de gente e tal. Não sei. E fico pensando como seria o Horácio, o Tarugo, o Leonino, fazendo em novel. O Horácio, por enquanto, não tem previsões de graphic novels, até porque ele é o xodó do Maurício. O Tarugo, o Leonino, você vai ver esse ano, ou então ano que vem, no traço do Greg Tokini. vai ficar pelos rascunhos que a gente viu, está lindo. E sobre essa humanização, eu acho que é uma característica do traço, das pessoas que foram escolhidas e do trabalho de cada um. A graphic novel, ela é para um público mais adulto. Ela é para atingir gente de... Sendo Turma da Mônica, sendo personagens do Maurício, você tem que atingir gente dos 6 aos 60 que vão ler aquilo. Oi? Já atinge. É mais direcionado. Acho que Turma da Mônica é infantil, não tem jeito. Por mais que você leia quando é ser adulto, você vai ler muitas vezes para os seus filhos e tudo. Você lê Turma da Mônica geralmente até os 10 anos. Depois disso, você vai ler de novo quando você está com os seus 30 e poucos, a maioria das pessoas. Você vai ler depois, se você está com os 30 e poucos, você vai ler para os seus filhos. Isso é o que acontece com a maioria. Então, a gente está pegando esse grupo de pessoas que não liam Turma da Mônica ainda, mas que têm essa recordação ainda, ou que conhecem nosso trabalho, conhecem trabalhos parecidos com nossos. É muito pela característica do trabalho de cada um e por ser uma graphic novel, essa mudança no traço. É natural, não é nada pedido, não é nada você vai desenhar assim, assado. A gente tem liberdade total para fazer o que quisesse, e vai de cada um. Mas acho que vai ser uma tendência, todos terem esse tipo de traço mais humanizado. Eu vou dar uma vandalizada aqui, vou liberar mais uma pergunta. O cara do microfone fugiu. Quem pergunta? Todo mundo quer perguntar. Boa noite, né? Para vocês, qual que é a importância de uma história brasileira se ambientar no Brasil? Porque eu já reparei, vamos supor, o faroeste lá do Danilo Gentili, do Danilo Beirute, o Bando de Dois, é lá no Nordeste, que eu achei genial. O Monstros acho que é em São Paulo, eu tenho muito tempo que eu não li, em Santos. E o do Vitor, ele não fala, mas fica na cara que é Belo Horizonte. O jeito que o pessoal joga RPG é um jeito brasileiro, o jeito que o pessoal conversa, a escola é uma escola brasileira. Então eu queria saber qual que é a importância para vocês da história brasileira ser ambientada no Brasil. É mais fácil para a gente, né? Você não tem que fazer pesquisa nenhuma. O Valente, eu não preciso falar que é Belo Horizonte, mas quem é de lá, de vez em quando, você vê os personagens falando Nó, umas coisas assim que são de Belo Horizonte, não tem jeito. O Danilo, eu acho o Bando de Dois o melhor trabalho do Danilo que eu já li até hoje, e eu acho que eu li tudo. Mas eu acho fantástico o jeito que ele conseguiu fazer o faroeste, que eu adoro o faroeste até, e o jeito que ele conseguiu ambientar de forma tão natural lá. Monstros é o melhor trabalho do Gustavo Duarte para mim também. E eu acho incrível. Ah, sei lá, é fácil para a gente fazer isso. É a nossa casa. Então é que nem eu falei para ela, é muito natural isso. Eu não vejo grandes importâncias, assim, o cenário, ele não é, nessas três histórias, no Astronauta, o Astronauta é no espaço, mas no Chico Bento e na Mônica, o cenário, ele não é, assim, não é aquela coisa, tem que ser Brasil, vou mostrar a favela, igual o super-homem veio para o Brasil mostrar o Cristo Redentor e tal. Ele está lá, é um lugar que várias pessoas, vários lugares do mundo podem se identificar com aquilo. Não vejo, assim, grande, o Valente, você acha que é Belo Horizonte, mas eu nunca disse, não tem uma grande influência, não tem um monumento histórico, não tem a Praça da Liberdade, não tem nada, assim, não tem a Pampulha, não tem nada. Então, é só, facilita na hora você não precisar fazer pesquisa, só, no meu caso. Eu acho que tem que fazer pesquisa, assim, eu fui para Santos fotografar aquela cidade inteira, porra, gastei um dia no sol. Mas, é, isso é verdade, a gente está com... A gente, a vida inteira, tanto no cinema quanto no quadrinho, a gente está habituado a ver um filme, ver um canto de Nova York, ver aquele minhocão de Chicago, você olha, você sabe estar na cidade, você lê a história do Homem-Aranha, por exemplo, a gente tem dois fãs do Homem-Aranha aqui, cacete, você vê cada pedaço de Nova York. Eu lembro a primeira vez que eu fui para Nova York, eu ficava olhando, assim, eu via um pedaço de uma história do Homem-Aranha, via um outro filme, via o Seinfeld, via o Friends, você olha, você consegue ver tudo isso. Na hora que a gente vai produzir, eu acho que é o mais óbvio que a gente faça o que a gente está acostumado, as nossas referências, né? O Danilo não mora no Nordeste e eu não moro em Santos, mas a gente é brasileiro, entendeu? Então, sendo uma invasão de monstros japoneses, eu queria uma praia, então eu fui para Santos, porque a cidade, mas assim, eu já fui para Santos pelo menos umas 50 vezes na vida, vai. Então, eu já fui muito, então é uma cidade que me é próxima, tal. Aí eu fui, eu fiz uma pesquisinha, fui lá, fotografei, mas na hora de escrever, na minha cabeça estava lá, bom, o monstro entra, entra pela Avenida na Costa, vai para a Praça Independência, tal. Eu sabia tudo isso, eu sabia porque eu já tinha ido várias vezes à cidade, entendeu? Então é uma opção, eu poderia ter feito em São Paulo e os monstros saindo do Rio Tietê e do Rio Pinheiros, também dava, entendeu? Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente está super acostumado a ver lá fora, que a gente agora, não é a gente, como eu sou, por exemplo, Piratas do Tietê, meu, porra, que é a melhor maneira de mostrar São Paulo do que o Laerte mostrou, não tem, na minha opinião, o que ele fez com Piratas do Tietê é do cacete, aquelas visões aéreas, você vai chegando no bar, aquele cinematográfico, aquele espetacular, então, por sermos autores nacionais, a gente usa as nossas coisas, então, e eu acho bom, eu acho que fica, tem uma coisa verossímil na história, eu acho bom isso. Bom, como o Gustavo falou, eu não moro no Nordeste, tudo que eu conheço no Nordeste foi pesquisado, então, quer dizer, é engraçado, eu não, eu acho que o Nordeste brasileiro, toda coisa da Caatinga, é um negócio muito mal explorado, pouco explorado, não acho mal explorado, acho pouco explorado, acho que é um negócio que, daí a gente conseguia tirar muito mais pano para a manga do que o faroeste americano, onde, na verdade, todo mundo tinha um metro e sessenta, era subnutrido, meio cego, e no cinema, eles transformam aquilo numa coisa fantástica, eu acho que, o cangaço foi muito mais interessante do que o velho oeste americano, e a gente não está explorando, mas, de qualquer forma, por outro lado, muitas das coisas que eu faço, não necessariamente, são super brasileiras, não tem essa coisa assim, eu acho que a gente tem uma cultura rica, diversificada, o país é praticamente um continente, do mesmo jeito que você pode falar do cangaço, você pode falar do gaúcho, você pode falar da ditadura militar, você pode falar da guerra de canudos, quer dizer, a gente tem muita história para explorar, a gente tem, e são assuntos novos, até tanto para o público gringo, como para o próprio público brasileiro, então, quer dizer, está aí uma fonte, se você vai escolher usar ou não, depende do projeto, entendeu, tem algumas horas que você vai falar assim, pô, me interessa por esse assunto, esse assunto me toca, então, você vai e faz, mas, também nada me impede de pegar e falar assim, pô, meu próximo quadrinho vai ser sobre o Japão feudal, entendeu, acontece de eu me interessar, eu acho que o cangaço é legal, eu acho que a gente tem muita história, que a gente despreza muito facilmente, acho que o Brasil é um país com um certo problema mental, assim, de ser ufanista, às vezes, e às vezes, desprezar tudo que tem, então, eu acho que, vamos ser safados, que nem os americanos, e reescrever a história, do jeito que é mais legal para a gente. Pessoal, acho que não dá mais tempo, infelizmente, obrigado pela presença de todos vocês aqui, obrigado aos desenhistas, e também obrigado a Campus Party pelo convite. Vai ter uma sessão de autógrafos, que eu confesso que eu não sei como é que vai acontecer, mas eu tenho certeza que a gente vai descobrir em breve. Obrigado.